A M ressuscitou Ela voltou? Ela voltou Você voltou a M? Só nós temos o verdadeiro Fala aí, o Lázaro Ramos É ele aqui Tá vendo a popularidade do André? Vê se ele trouxe a Thaís Araújo Não trouxe não Ela ficou olhando o neném Ela ficou olhando o neném É, mas é o primeiro sócio do Brasil Então, na verdade O que eu ia falar? O André Gugel O André Gugel, isso Esse é o Kennedy Não trouxe a câmera Pois é Não trouxe a câmera Ó, a próxima É, a próxima Esse é o que não trouxe a câmera Então, terminando Levando dois docinhos Pra minha maravilhosa esposa Que tá aí em casa me esperando Ó, um beijo pra você, viu, Lu? Um abraço aí pra TV Autêntica E pro Agito, sim E o Lázaro Ramos também Tá levando os docinhos, Lázaro Tá levando Pra Thaís Araújo Cadê? Você pôs o bolso? Pôs Acabei deixando ele no carro Ele comeu Mas tá reservado lá Ele comeu tudo Então fica assim Manda um beijão pra toda a minha família Até a próxima festa Um beijo para o Lázaro Um abraço, Lázaro Beijão, até mais Ó, tchau Valeu, TV Autêntica Agito assim Um grande abraço pra vocês